A sua casa é o reflexo da sua mente e vice-versa. E é por isso que é tão importante manter a sua casa limpa e organizada, para que a sua mente fique assim também, principalmente o seu quarto. E existem objetos aí no seu quarto que podem te afetar negativamente a sua mente e a sua vida. Roupas e sapatos que você não usa mais. Nós guardamos nossas roupas e sapatos no guarda-roupas dentro do quarto. E muitas coisas que não usamos mais, fica ali parado, empilhado, acumulando poeira e travando a sua vida. Guarda-roupas entulhado, prende a sua energia, prende a sua vida, prende até o seu intestino, você sabia? Roupas rasgadas ou com elásticos frouxos. As roupas, quando rasgam ou ficam frouxas, significa que já perderam a sua função. São roupas que não conseguem mais atingir o seu potencial, não servem mais. E essa energia é transferida para você quando você veste esse tipo de roupa. Só de mantê-las ali no seu guarda-roupa, essa energia já te afeta. Banheiro dentro do quarto. O banheiro é uma bomba de energia negativa e ao mesmo tempo é um grande sugador de energias positivas. Pelo Feng Shui, o banheiro deveria ficar do lado de fora da casa e não dentro da casa. Muito menos dentro de um quarto. E se você tem um banheiro dentro do quarto, você tem que curar esse banheiro urgente. Música 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 Obrigado.